Oi, minha gente, Raquel Educação Canina de novo, tô aqui pra mostrar pra vocês mais um exemplo de treino passivo. Isso é uma coisa que eu falo bastante pra vocês nos vídeos, que é o que é que o seu cachorro faz enquanto você tá cozinhando, tá? Eu tenho essa prática com as meninas há bastante tempo já, e a Ema entrou no ritmo aqui com as meninas também. Qual que é a ideia aqui, tá? Eu estou ocupada, tô fazendo outra atividade, e o que elas precisam fazer é deitar e esperar, tá? Eu tô fazendo comida, eu tô mexendo com carne, então são coisas que chamam bastante a atenção delas, e é um grande exercício de tolerância o cachorro estar com você na cozinha, fazer parte desse processo. Não te interromper, não te atrapalhar, e não fazer tumulto entre eles, né? No caso, entre elas aí. Então, é super importante a gente fazer essa prática com os cachorros, é super importante eles aprenderem a estar com você num ambiente sem intervir, e eu acho que esse talvez seja um dos grandes exercícios de inclusão. Esse, qualquer outro exercício que você faz dentro de casa, tá? Acho que muita gente tem dificuldade de lidar com os cães dentro da rotina doméstica, muita gente não sabe o que fazer com eles, a gente acaba ou deixando o cachorro fazer muita bagunça, ou então isolando o cachorro do ambiente, e o que eu tô mostrando pra vocês é justamente o meu termo, né? Como ter esses cães dentro de casa participando dessas atividades do dia a dia com a gente, né? Todo mundo em algum momento vai pra cozinha fazer alguma coisa, todo mundo em algum momento limpa a casa, ou existe alguém limpando a sua casa, então acho que o que os cachorros precisam aprender é como estar num ambiente como esse, sem atrapalhar ninguém. Isso é inclusão, tá, gente? Eu não poderia ter os cachorros comigo na cozinha se elas não soubessem o que fazer. Então, mais importante do que a gente projetar essa ideia de ver o cachorro correndo, pulando e brincando, com isso sendo felicidade, é a gente trazer o pé no chão, pensar na realidade, no que a gente realmente precisa com os cães domésticos. Muita gente, infelizmente, não permite que os cães entrem dentro de casa, acabam isolando o cachorro na área externa, tem muita gente que deixa o cachorro na varanda, simplesmente porque ninguém dedica tempo pra fazer isso. Não é tão complicado, não é tão difícil assim, é simplesmente uma questão de prática diária. E eu acho que é uma questão da gente quebrar um paradigma de achar que cachorro feliz é cachorro que tá correndo de um lado pro outro o tempo inteiro. Isso não é verdade, tá? Essa projeção de felicidade é justamente o que acaba sendo a ruína de muitos cães. Então, o que a gente precisa é de simplicidade nos treinos, o que a gente precisa é treinar pra vida real, a gente precisa trabalhar com hábitos que vão fazer com que esses cães consigam viver bem com a gente, independente do tamanho do espaço que você mora. Se você mora numa casa grande, num apartamento pequeno, todo mundo pode fazer isso. Como vocês estão vendo, minha cozinha não é grande, é um corredorzinho e as três cachorras estão aí. Não sei se dá pra vocês verem a luz, mas a luz tá lá no fundinho. Eu tenho a Kika e eu tenho a Ema, tá? Então, o que eu quero é que elas fiquem no mesmo lugar, eu não quero que elas fiquem danzando, a Kika levantou, daqui a pouco vou pedir pra ela deitar de novo, porque é mais fácil pra ela. E pronto, eu tenho as cachorras comigo, numa atividade que pode demorar algumas horas, mas elas estão aí, tá? Mente calma, mente tranquila, ninguém tá exausto, ninguém correu 10 quilômetros, a gente teve um dia como outro qualquer, e basicamente eu tô mostrando pra elas o que eu quero delas dentro de casa. Isso se reflete lá fora, no universo social, quando você quer ir pra um restaurante, pra um bar, pra casa de um amigo.